Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Lua e as suas fases. Se você gostou do tema, clica no joinha, se inscreve aqui no canal e vamos para a aula! Começando aqui, pessoal, a Lua é o nosso satélite natural. Ela não emite luz própria e, gente, uma dica para vocês não esquecerem isso. Se a Lua emitisse luz própria, nós não teríamos as fases da Lua. Nós a veríamos no céu o tempo todo redonda, linda e cheia. Guardem isso. Porém, ela reflete a luz do Sol e ela vai refletir de alguma forma formando as suas fases. E executa três principais movimentos. O primeiro movimento é o movimento de rotação, onde a Lua gira ao redor de seu próprio eixo. A revolução, que é o movimento que ela faz ao redor do nosso planeta Terra. E a translação, que ela, junto com o nosso planeta, faz o movimento ao redor do Sol. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as fases da Lua. Agora, pessoal, que a gente já falou um pouquinho sobre as características da Lua, o nosso satélite natural, vamos falar um pouquinho sobre as suas fases. E por que a gente fala que a Lua tem fases? Porque quando a gente observa a Lua no céu, nem sempre ela está da mesma forma todos os dias durante o mês. Então, a forma ou a fase da Lua vista aqui da Terra depende justamente da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol. E aqui do lado eu coloquei um esquema para a gente poder entender como que funcionam essas fases. A Lua tem quatro fases. Nova, crescente, cheia e minguante. Bom, e por que ela recebe esses novas? Quando o Sol emite a sua radiação, a sua luz em direção aqui à Lua e à Terra, quando a Lua está nessa posição, a face iluminada está contrária ao nosso planeta. Então, a gente vê justamente a face oculta da Lua, a face que está escura. E essa fase recebe o nome de Lua Nova. À medida que a Lua vai fazendo o seu movimento ao redor do nosso planeta, a gente começa a observar outra parte da Lua. Então, começa a ficar visível pelo menos um quarto da Lua. Lua, que é o que a gente chama de Lua crescente ou quarto crescente. Ela continua a fazer o seu movimento ao redor da Terra, até chegar o momento que toda a parte virada para o nosso planeta está iluminada. E é o que a gente chama de Lua cheia. Ela continua o seu movimento, a Lua vai ficando invisível aos nossos olhos, vai perdendo pedaços visíveis, até formar novamente um quarto minguante ou a Lua minguante, até completar o ciclo e chegar na posição de Lua Nova. Agora, pessoal, vamos ver separadamente cada uma dessas fases. Voltei, pessoal, e como eu falei para vocês agora há pouco, vamos ser separadamente cada uma das fases da Lua. Isso forma um ciclo, então não importa de qual fase a gente começa. Por uma questão didática, eu vou começar com a Lua Nova, que é a Lua que não está visível no céu. E assim como as demais fases, ela dura cerca de sete a oito dias. E nesse tipo, nessa fase aqui, a Lua fica exatamente entre o Sol e a Terra. Em seguida, vem a Lua crescente. De acordo com o seu movimento, parte dela começa a ficar visível. A gente enxerga um quarto do total da Lua, iluminada pelo Sol. Também de sete a oito dias de duração, essa fase, ela tem um formato semicírculo, um C. Após a Lua crescente, nós chegamos à Lua cheia, que é a Lua totalmente iluminada pelo Sol. Fase que também dura de sete a oito dias. E nesse caso, nessa fase da Lua, é a Terra que fica entre o Sol e a Lua. E por último, a Lua minguante. Quando continua o seu movimento, ela passa a ficar escondidinha. Então, a gente começa a enxergar novamente um quarto da Lua, que é a Lua minguante. Também tem um formato semicírculo, porém é um formato oposto ao da Lua crescente. Agora, gente, continua acompanhando aí que nós vamos ver os ciclos lunares. Bom, gente, vimos como que é a Lua, quais os movimentos ela tem, quais são as suas fases. Agora, vamos ver como funciona o ciclo lunar. Bom, isso tem tudo a ver em relação aos movimentos que a Lua realiza e também as suas fases. O ciclo lunar divide-se em dois períodos. O primeiro período nós chamamos de período sinódico. Ele tem uma duração de quase 30 dias, aproximadamente 29 dias e meio, e é o que nós chamamos de mês lunar. E esse mês lunar é o que nós chamamos de ciclo lunar completo. Ou seja, tem as quatro fases da Lua. Nova crescente, cheia e minguante. O outro período que compõe o ciclo lunar é o período sideral. Esse período tem uma duração próxima à do período sinódico, de 27,3 dias. E esse período relaciona-se aos dois movimentos da Lua, chamados de rotação, quando ela gira ao redor de si própria, e de revolução, quando ela gira ao redor do planeta Terra. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Então, agora, fica ligado que vem aí para vocês o desafio da Corujinha. Voltei, pessoal. E aí, conseguiram resolver esse desafio da Corujinha? Muito fácil. A pergunta dela foi, qual fase da Lua, qual das quatro fases da Lua, não é visível aqui da Terra? E eu falei para vocês que nós temos quatro fases. Nova, crescente, cheia e minguante. E uma dessas quatro fases, a gente não vê a Lua aqui da Terra. E a fase que a gente não vê a Lua é a fase de Lua nova, onde nós temos o Sol, a Lua, o nosso planeta Terra. E aí, a parte que está virada para a Terra, não está sendo iluminada pelos raios solares. Se ela não está sendo iluminada, não é possível da gente ver a Lua. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui, para ele chegar a muito mais pessoas. compartilhe esse vídeo com seus amigos e professores. Se tiver qualquer dúvida ou comentário, sugestão, ou alguma aula específica que você queira, que não tenha aqui no canal ainda, deixe aqui nos comentários, ative as notificações clicando aqui no sininho, se inscreva aqui no canal, beijão para vocês, bons estudos e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí